Mourinho, e aquele dia que a gente tava fazendo bolo de chocolate? Vamos fazer bolo de chocolate? Vamos! Ô Carol, você sabe fazer bolo de chocolate? Hum, sei! Uoooooo! Ah, mas olha aí! Tudo bem, ainda dá! Olha essa super boletinha! Tá bom! Chocolate, e aqui, agora um pedaço de morango. Morango é as pedras! O confete, essas pedras são pequenininhas, o confete, isso é chocolate, e aquilo lá é morango. E tem que ter uma forminha. Ah, eu já escolhi a minha forminha. Minha forminha é essa. Agora vamos colocar bolo. Agora eu vou colocar...